Música Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais este vídeo neste vídeo eu apresento a você mais um template editável aqui no Photoshop o arquivo com a extensão PSD para o Photoshop a partir da versão CS3, CS4 enfim, recomendado a partir da versão CS4 ou superior certo, embora eu estou utilizando a versão CC 2015 esse template aqui era para fazer diagramação como você pode ver aqui a sugestão é para fazer diagramação de casamento pode ser para álbuns, para photobook também você pode adicionar alguns templates aqui é ideal para fazer cartões certo, aqui tem alguns modelos belíssimos templates já mostrei no vídeo anterior como editar uns templates com tema sugestão de tema infantil esse é um tema de casamento e aniversário em geral o link eu deixo na descrição deste vídeo o frete já está incluso, é grátis para todo o Brasil você recebe em DVD no endereço e no caso deste aqui, recebendo o DVD você vai receber o After Effects ou, desculpa, o Adobe Photoshop CC 2014 ou 2015 certo, certo? deixar o link da descrição deste vídeo aqui olha só algumas almoçadas que eu já acabei de mostrar agora e antes de iniciar nosso vídeo é super simples mesmo adquira suas vinhetas essas melhores templates para cenário virtual editável no Sony Vegas são 4 volumes cada volume contém 10 templates 10 cenários virtual em Full HD total de 40 templates aqui você encontra alguns amostras o frete é grátis na promoção para todo o Brasil na compra, através do link você vai receber o Sony Vegas Pro 13 embora com a ativação do seu conto em risco já vai o ativador também temos esse super pacote aqui de vinhetas e introduções para After Effects são volume 1 a 11 ou seja, são 11 volumes bastante template mesmo bastante vinhetas olha só belíssimo para ser editável no Adobe After Effects é claro vou levar o After Effects CC 2015 totalmente grátis ativação por sua conta em risco o frete também é grátis para todo o Brasil beleza adquirir outros produtos e templates microfone pela lapela aplicativo a criar karaokê pacote 1 para slideshow de casamento em After Effects LED verde super pacotão de áudio para em áudio tem vários outros áudios também áudio também aqui é Dingle máscara de transições cenário virtual para After Effects super pacotão com 45 GB de template para imprimir capas de DVD e também o próprio DVD pacote de slideshow para o próximo produtos já recebe próximo produtos 8 mais vestidos e transições pacote aqui de slideshow é tema de casamento também temos aqui flat grade para todo o Brasil também Simplex City volume 1 ao 7 para After Effects tem a coleção Simplex City 1 ao 7 para o Sony Vegas também outros enviam para o download cenário virtual que tem também para o download abertura ideal sugestão para abertura de eventos festas em geral pacote de menu de DVD animado em After Effects em core e também no Photoshop promo de alianças aqui outros produtos máscara também é semelhante a essa também está vendo essas aqui é semelhante outros caracteres aqui envio por download tem vários produtos envio por download aqui na Mostra tem super pacote de trilha sonora para trailer áudio transições para o do Premiere transições de efeitos e outros produtos aqui envio por download está vendo a partir de R$ 7,99 R$ 8,99 você vai encontrar que a R$ 7,99 tem um Motion Titulo e outro template para o DG PhotoArt não dá para mostrar todos aqui tem outros produtos aqui também pacotão de áudio aqui 10 volumes track tracks aqui e outros também template aqui tem até template para Santinho template também cartão de visita deixa eu ver aqui não tem aqui cartão de visita são 50 modelos isso aqui 50 modelos de cartão de visita mas é cartão de visita muito bonito não é esse cartão de visita simples está vendo alguns modelos aqui que você pode está vendo basta você utilizar no Corel Draw certo o envio desse template é por download a partir de R$ 7,99 se inscreva no canal foto em branco tutoriais aqui eu fiz o vídeo anterior esse tema infantil e outros trailers aqui que eu estou fazendo tem muito mais para fazer já já eu volto com novidades para você com trailers aqui beleza vamos lá chega de enrolação você vai abrir o arquivo abre o seu Photoshop você vem aqui em File e vai buscar o seu aqui Open vai lá vamos buscar um aqui ok está vendo simplesmente isso vamos fechar por enquanto aqui pegar um outro mais interessante esse aqui vou deixar esse aqui mesmo tem outros aqui está vendo tem vários tamanhos vou mostrar aqui para você Open vou lá olha só tem esse aqui em centímetro 4x6 5x7 9x12 12x12 customizar aqui também aqui é contornos aqui é efeito esses aqui também tudo muito grande beleza vamos lá então o que eu vou fazer aqui aonde você encontrar essa esse ponto aqui de exclamação amarelo aqui está faltando a letra está vendo a letra está faltando aqui tipo de fonte não tem essa fonte aqui no caso eu não tenho se eu clicar duas vezes aqui olha só o que vai acontecer vou esconder para você ver olha só aqui em cima clicar duas vezes para substituir está vendo que eu não tenho essa fonte aqui R.Commerce só está vendo substituir para uma fonte diferente mas o que você faz você vem aqui ver o nome dessa fonte aqui copia o nome dessa fonte copiar e vai lá no google e procura baixa essa fonte aqui antes de você abrir baixou cola no diretório fecha de novo o photoshop e reinicia o photoshop novamente para reconhecer a fonte vamos lá aqui essa foto aqui como é a mesma forma do vídeo anterior seleciona aqui a foto sua imagem selecionou vamos lá em file aqui gente eu estou com um CC 2014 outra vez que eu fiz eu estava com 2015 então a diferença é que lá tem place alguma coisa e no caso do CC 2014 só tem o place só tá vendo então a diferença vai ser se você viu o vídeo anterior sobre o template PSD você viu a diferença se você não viu olha só aqui eu estou com o CC 2014 vai lá em file place aqui vou pegar essa daqui place foto menor vou segurar shift trazer a âncora para cá aceitar botão direito vou aqui criar clip mask olha só tá vendo super simples aqui eu posso editar deixa eu marcar a opção aqui show isso tá vendo aqui aqui eu posso editar se eu quiser tá vendo olha só já tá aqui dentro então posso estar movimentando onde eu quiser aqui certo vamos fazer isso com a mesma coisa vamos procurar onde tá outra foto eu imagino que seja aqui olha só então com ela selecionada eu vou lá em file place vou procurar uma foto aqui mais ou menos em pé essa aqui tá bacana vamos pegar uma outra deixa eu ver vamos pegar essa foto aqui ela não tá em pé mas eu posso recortar quer ver place olha só tá vendo segurar a âncora segurar um pouquinho não é aqui é aqui tá certo eu tô fazendo bagunça assim aqui colocar mais ou menos aqui vou botão direito criar create clip mask tá vendo aqui eu posso estar procurando a melhor posição tá vendo olha só vou subir não aqui beleza não não ficou passando aqui aí tá bom o que ficou falta no editar é somente o texto aqui como eu disse tá vendo no texto você clica duas vezes e pode estar editando duas vezes como eu não tenho texto ou melhor a fonte vai trocar não fica bacana olha só tá vendo hr digital não ficou bacana porque o bom é ter a fonte aqui pra combinar certo dessa forma vou alterar pra não estragar o template olha só olha só a qualidade a qualidade da imagem vou aqui em size imagem tá vendo em pixel 2700 pixel vamos ver em centímetros quanto que é 22 centímetros por 30 tá vendo 22,86 por 30 por 48 isso é por centímetro vou deixar em pixel aqui e beleza posso fechar ele aqui vou fechar esse aqui também é a mesma forma não tem segredo não os textos tá aqui eu não tenho a fonte da fonte não da fonte é essa aqui certo então já que eu não vou alterar a fonte na imagem imagem é essa aqui seleciono imagem vou lá em file place vou pegar uma foto aqui vamos ver essa daqui com esses dois compassos aceita botão direito criar clipart mask olha só tá vendo muito bom mesmo pronto tem outras letras aqui vamos vamos alterar tá vendo na verdade isso aqui acho que nem letra é acho que são máscaras são fontes ou melhor são layers vamos ver onde está esse texto ah esse texto é esse aqui tá faltando esse texto aqui também tá vendo tipo de fonte aí você coloca lá o nome que você quer substitua fontes se não você clica duas vezes aqui substitua fontes que você tem tá vendo a mudança bem diferente né depois vamos voltar aqui e deixar o jeito que estava certo não quer voltar mas vamos partir para outro exemplo vou fechar esse aqui também isso aqui também você pode ver que tem as fontes aqui deixa eu ver o que é esse aqui tem as fontes aqui você pode alterar mas vamos na foto seleção na foto vamos lá em file place vamos abrir aceita aqui botão direito criar aquele parte mask tá vendo ó vamos trazer assim beleza com essa outra foto é esta né selecionar file place pegar esse aqui aceita botão direito criar clipart mask olha só mover aqui ó pronto aceitar vou lá deixa eu ver aqui vou procurar outra foto onde está aqui selecionei vou lá em file place vamos pegar uma outra foto e aqui mover aqui para cima foi demais rodei demais assim tá bacana deixar mais ou menos aqui ó botão direito criar aquele parte mask olha só e o texto aqui você substitui tá vendo olha só escreve adicione a fonte clique duas vezes aqui copia busco no google lá a fonte tá faltando escreve o nome que você quiser beleza depois disso basta você salvar a sua imagem certo pra salvar a imagem vamos lá em file salve as e escolhe o local que você quer salvar escolhe o tipo de formato de imagem e salvar olha só 1,6 megabyte beleza é isso aí pessoal já já estou voltando com um novo vídeo tutorial se inscreva aqui no canal foto em branco tutoriais tem outros vídeos que tem mais de 360 vídeos e o link deixando a decisão desse vídeo adquira aí recebe na sua casa certo faça o nosso clássico canal ligado no facebook o link com a decisão deste vídeo beleza um abraço até mais fui